I- Ih- Ibo Toma sulinha e vá I- Hi-umsy Homem no celular Come tempo emagem Toma assento, toma sempre general Geozinho cd I- Ih-nee- forty I- ALISSA Me levou mais Trappin drei Vou aprender Vai lá Me levou Vou leir com o parendão Vou chamar всё Menino eu vou ter pra gerar Jardine aqui é nozinho Só quero é E o paredão já tá no talo, vira tudo ideia Eu ligo o paredão, vem com o céu, vem pra cá Você vai aos meninos, bota é pra zerar Hoje a noite aqui é nossa e eu só quero ela E o paredão já tá no talo, vira tudo ideia O chapéu vem pra te ir na coisa, a festa desmantela O paredão já tá no talo, vamos dançar vizinho Vou botar minha pegada, que nós vamos dançar Descendo e trabalhando e vaqueiro dançar Fim, 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 fim Olha a pegada do encontro aí, vinheta Fim, 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 fim Seja aí o do que eu tô e a pisada dos vinhedos O paredão já tá no talo, vira tudo ideia Eu ligo o paredão, vem com o céu, vem pra cá Vou chamar as meninos, bota é pra zerar Hoje a noite aqui é nossa e eu só quero ela E o paredão já tá no talo, vira tudo ideia O chapéu vem pra te ir na coisa, a festa desmantela O paredão já tá no talo, vamos dançar vizinho Vou botar minha pegada, que nós vamos dançar Descendo e trabalhando e vaqueiro dançar O chapéu vem pra te ir na coisa, a festa desmantela O paredão já tá no talo, vamos dançar vizinho Vou botar minha pegada, que nós vamos dançar Descendo e trabalhando e vaqueiro dançar O paião já tá no talo, vai E ela vem na cavalcada gostar de correr perigo É doida por catucada, ela tá no reino Tem tatuagem no copinho, na raba ela tem talento Jogando de ladinho e me fazendo movimento Ela vem na cavalcada gostar de correr perigo É doida por catucada, ela tá no reino Tem tatuagem no copinho, na raba ela tem talento Jogando de ladinho e me fazendo movimento Ela vem na cavalcada gostar de correr perigo É doida por catucada, ela tá no reino Tem tatuagem no copinho, na raba ela tem talento Jogando de ladinho e me fazendo movimento Ela vem na cavalcada gostar de correr perigo É doida por catucada, ela tá no reino Tem tatuagem no copinho, na raba ela tem talento Jogando de ladinho e me fazendo Vai, do boi, do construções é o nome dele Tá no rezervo aqui E na pista ela é ousada no palico e para ela Sendo sentinha na ente patricinha na favela Coração do maluco, ela se parou de bater Quando ela jogou o caminho e começou a descer Na pista ela é ousada no palico e para ela Sendo sentinha na ente patricinha na favela Coração do maluco, ela se parou de bater Quando ela jogou o caminho e começou a descer E na pista ela é ousada no palico e para ela Sendo sentinha na ente patricinha na favela E na pista ela é ousada no palico e para ela E na pista ela é ousada no palico e para ela E na pista ela é ousada no palico e para ela E na pista ela é ousada no palico e para ela E na pista ela é ousada no palico e para ela E na pista ela é ousada no palico e para ela E na pista ela é ousada no palico e para ela Estará no palico e para ela E na pista ela é ousada no palico e para ela E na pista ela é ousada no palico e para ela E na pista ela é ousada no palico e para ela Hoje é dia de revoada, dia de comer água Já amanhecer o dia no meio da vaquejada Já convide a galera, hoje vai ter desmatelo Eu vou sair com umas novinhas Hoje é dia de revoada, dia de comer água Já amanhecer o dia no meio da vaquejada Já convide a galera, hoje vai ter desmatelo Eu vou sair com umas novinhas E só o lovezinho na roça E no piseiro ela me provoca Em mim ela vai sarrando E o vaqueiro só no roça, roça Só o lovezinho na roça E no piseiro ela me provoca Em mim ela vai sarrando E o vaqueiro só no roça, roça Toma, juizinho Hoje é dia de revoada, dia de comer água Já amanhecer o dia no meio da vaquejada Já convide a galera, hoje vai ter desmatelo Eu vou sair com umas novinhas Hoje é dia de revoada, dia de comer água Já amanhecer o dia no meio da vaquejada Já convide a galera, hoje vai ter desmatelo Eu vou sair com umas novinhas E só o lovezinho na roça E no piseiro ela me provoca Em mim ela vai sarrando E o vaqueiro só no roça, roça Só o lovezinho na roça E no piseiro ela me provoca Em mim ela vai sarrando E o vaqueiro só no roça, roça Tô nem um zumbum bebê Skinny, skinny, vida É pra samba, eu vi Já lhe dito com topo E vai ser doido Olha o prazão dos paradões, hein menino Olha o suíte, bebê Chega pra cá, régua no Badias Olha o prazão Dia de bagaceira Revoado, dervoado e bebedeira Nem parei não tocando a rodinha de mulher Hoje amanheço o dia vira no litro de tré Cuida que hoje é pressão Dia de bagaceira Revoado, dervoado e bebedeira Nem parei não tocando a rodinha de mulher Hoje amanheço o dia vira no litro de tré Dia de vira linda De beijar, fazer amor Daqui não tem limite É pra rar no litro de tré Olha o solinho do canto aí, bebê Vai, 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 vai Abre, dervoado, dervoado e bebedeira Nem parei não tocando a rodinha de mulher Hoje amanheço o dia vira no litro de tré Cuida que hoje é pressão Dia de bagaceira Revoado, dervoado e bebedeira Nem parei não tocando a rodinha de mulher Hoje amanheço o dia vira no litro de tré Dia de vira linda De beijar, fazer amor Daqui não tem limite, é farra no interior Olha o solinho do canto aí, barulho Olha o solinho que vai estourou, bebê Eita, negócio de bom Alô, maior do Constituição de Guarulho Estourou Gente, só passando pra avisar que basta até o bico, viu? Eu cheguei no pisinho doido 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 pra cestar Avistei uma novinha rebolando sem parar Eu disse, calma vida, encosta-se caô Quero ver tu rebolar, ao suro do tambor Para voa você está aberta, fiquem no pisinho doido 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 pra cestar, avistei uma novinha rebolando sem parar Eu disse, calma vida, encosta-se caô Quero ver tu rebolar, ao suro do tambor Eu sou um datinho doido 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 É pressão meu de спасибо E eu não me deu muita combo Para mim era boa sempre na boca Olha o swing que faz Eu cheguei no piseiro doido doido pra cestar Avistei uma novinha rebalando sem parar Eu disse calma vida, encosta sem caô Quero ver tu rebalar, ação do tambor Eu cheguei no piseiro doido doido pra cestar Avistei uma novinha rebalando sem parar Eu disse calma vida, encosta sem caô Quero ver tu rebalar, ação do tambor Eu nunca mandei uma perfeição Bota mais um no fim Segura, segura, segura E toma E a pesada dos ving morrer E é o tal de sobe e sobe É o tal de desce e desce E as meninas tudo no que se mata caminhonete O rasta lá vou coar Eu vou fazer você celular Vai descendo e rebolando Eu quero ver você E é o tal de sobe e sobe É o tal de desce e desce E as meninas tudo no que se mata caminhonete O rasta lá vou coar Eu vou fazer você celular Vai descendo e rebolando E o tal de sobe e sobe É o tal de desce e desce e desce E as meninas tudo no que se mata caminhonete O rasta lá vou coar Eu vou fazer você celular Vai descendo e rebolando E o tal de sobe e sobe e sobe e sobe e sobe e sobe E as meninas tudo no que se mata caminhonete O rasta lá vou coar E o tal de sobe e sobe e sobe E o tal de desce e desce E as meninas tudo no que se mata caminhonete Vou pra cima E a pesada da rozinho E a pesada da rozinho E a rozinho E o palzinho Alô, frecina, do Chama, vai Olha assim Esse vinho não gosta do piseiro É, então toma Géuzinho C10 Esse vinho não gosta do piseiro Ele nunca deixou o dinheiro Acho que recusa um bilhão Hoje veio a sua reação Esse menino gosta do que zero Ele nunca deixou o dinheiro Acho que recusa um bilhão Hoje veio a sua reação E aí menino, tu quer um réu ou um piseiro Tu quer um réu ou um piseiro E ele de novo Tu quer um réu ou um piseiro Tu quer um réu ou um piseiro Eu quero um piseiro, eu quero um piseiro, eu quero um piseiro Vem! Alôzinho, vem! Aquele jeito, vem! Ele é o seu, vem! Esse menino gosta do que zero Ele nunca deixou o dinheiro Acho que recusa um bilhão E hoje veio a sua reação Esse menino gosta do que zero E aí menino, tu quer um réu ou um piseiro Tu quer um réu ou um piseiro Eu quero um piseiro, eu quero um piseiro Eu quero um piseiro, eu quero um piseiro E aí menino, tu quer um réu ou um piseiro Tu quer um réu ou um piseiro Eu quero um piseiro, eu quero um piseiro Eu quero um piseiro E o patrão Zé, a loucura Elza, tela de batalha, hein? Zéuzinho C10 E gostei de não te quero de não, vamo fazer a gostou E gostei de não te quero de não, vamo fazer a gostou Quero de não aquela condição, te pegar de jeito, bota no meu som Quero de não aquela condição, te pegar de jeito, bota no meu som Pressão, pressão E aí, tá bom, mas nunca vale, nunca vale, nunca vale, nunca vale, nunca vale E aí, joga lá, pio, mas nunca vale, nunca vale, nunca vale, nunca vale E aí, joga lá, pio, mas nunca vale, nunca vale, nunca vale E aí, joga lá, pio, mas E você de onde que é lindo, vamo fazer, tá gostoso E você de onde que é lindo, vamo fazer, tá gostoso Quero de novo aquela condição, te pega de jeito, batalha no reação E você de onde que é lindo, vamo fazer, tá gostoso O homem tem a senha Mas já é cantor meu filho, tá bora pra ação bebê Bora pescou Alô Gardelha Bora assim bebê Olha pra ação aí menino E se acha aí o teu cantor E a pesada do gênero Bora assim bebê O piseiro já começou e o bagaça tá bom demais O piseiro já começou e o bagaço tá bom demais As meninas tão no prima tomando um whisky As paredão já tá tocando, desmandeiro tá rolando Três dias de bagaceiro eu tô no barulho O piseiro já começou e o bagaço tá bom demais As meninas tão no prima tomando um whisky As paredão já tá tocando, desmandeiro tá rolando Três dias de bagaço tá bom demais O piseiro já começou e o bagaço tá bom demais As meninas tão no prima tomando um whisky As paredão já tá tocando, desmandeiro tá rolando Três dias de bagaço tá bom demais Três dias de bagaço tá bom demais As meninas tão no prima tomando um whisky As paredão já tá tocando, desmandeiro tá rolando Três dias de bagaceiro eu tô no barulho Minha flag que chega em Brasília chame no seu sistema Hoje eu te levo pra casa e choram me arrumar problema Tu pediu pra eu te botar e eu boto com pressão Toma e assim prepara, na rama toma da pão Prepara, pode ir pra, vai ser só coloca Toma e prepara, pode ir pra, vai ser só coloca Toma e desmandeiro tá, pode ir pra, vai ser só coloca Toma e prepara, pode ir pra, vai ser só na rama E na rama toma da pão E na rama toma da pão Minha flag que chega em Brasília chame no seu sistema Hoje eu te levo pra casa e choram me arrumar problema Tu pediu pra eu te botar e eu boto com pressão Toma e assim prepara, na rama toma da pão Minha flag que chega em Brasília chame no seu sistema Hoje eu te levo pra casa e choram me arrumar problema Tu pediu pra eu te botar e eu boto com pressão Toma e assim prepara, na rama toma da pão E prepara, pode ir pra, vai ser só coloca Toma e prepara, pode ir pra, vai ser só coloca Toma e desmandeiro tá, pode ir pra, vai ser só coloca Toma e prepara, pode ir pra, vai ser só na rama E na rama toma da pão E na rama toma da pão E na rama toma da pão E chebrou na teca no rio E na rama toma da pão Géuzinho C3 Solta sóla, solta, 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 solta , solta, 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 solta Olhar no meio do havota que a botinha se perdeu Chamei, amiga Ju, pra ir caçar, mas, ei, só de caçar a gente se perdeu Ninguém tá vendo nada, mas o bambam arrolou O negócio tava bom, tá vindo gente aí E vamos disfarçar o que aconteceu aqui Olhei pra todo lado, vi a opção que tinha Cada um ir pro seu lado e gritar a capotinha Tô fraco, tô fraco, tô fraco, tô fraco Aonde foi que a capotinha se meteu? Tô fraco, tô fraco, tô fraco, tô fraco E foi assim que a capotinha apareceu Tô fraco, tô fraco, tô fraco, tô fraco Aonde foi que a capotinha se meteu? Tô fraco, tô fraco, tô fraco, tô fraco E foi assim que a capotinha apareceu Aonde é que tá essa capota, já descantou? Tu sabe onde é que ela tá? Olhei lá no peito, uma tá que a capotinha se perdeu Chamei a amiga Ju pra ir caçar Só de caçar a gente se pegou Ninguém tá vendo nada, mas o bambamá rolou O negócio tava bom, tá vindo gente aí Vamos disfarçar o que aconteceu aqui Olhei pra todo lado, vi a opção que tinha Cada um ir pro seu lado e gritar a capotinha Tô fraco, tô fraco, tô fraco, tô fraco Aonde foi que a capotinha se meteu? Tô fraco, tô fraco, tô fraco, tô fraco E foi assim que a capotinha apareceu Tô fraco, tô fraco, tô fraco, tô fraco Aonde foi que a capotinha se meteu? Tô fraco, tô fraco, tô fraco, tô fraco E foi assim que a capotinha apareceu O negócio, mano, eu vi Isso é pra não ter classe Olha aí, é o grilo, é? Se liga, o grilo também é visão vida Já ouvi certeza Lavei meu rosto nas águas sagradas da pia Eu já tô pronto pra matar meu leão do dia E Deus abençoe em nós a nossa correria Hoje eu levantei da cama, tomei meu café Deu beijo nas crianças, eu coisei com a mulher Tudo isso foi de gardinha As coisas, a doação e graça, irmã A vida é de boa Não preciso de muito pra ser feliz, não Só preciso de dinheiro pra comprar o médico O leitinho das crianças e o molde da mulher O resto é só fé, só fé, só fé O resto é só fé, só fé, só fé E só preciso de dinheiro pra comprar o médico O leitinho das crianças e o molde da mulher O resto é só fé, só fé, só fé O resto é só fé, só fé, só fé E muito abençoe em nós Lavei meu rosto nas águas sagradas da pia Eu já tô pronto pra matar meu leão do dia E Deus abençoe em nós E Deus abençoe em nós a nossa correria Hoje eu levantei da cama, tomei meu café Eu beijo nas crianças e eu curtei com a mulher Tudo isso foi de graça, irmã As coisas, a doação e graça, irmã A vida é de boa Não preciso de muito pra ser feliz, não E só preciso de dinheiro pra comprar o médico O leitinho das crianças e o molde da mulher O resto é só fé, só fé, só fé O resto é só fé, só fé, só fé E só preciso de dinheiro pra comprar o médico O leitinho das crianças e o molde da mulher O resto é só fé, só fé, só fé O resto é só fé, só fé, só fé E muito abençoe em nós E ela termina comigo Falando que eu não encontro a ninguém melhor Ela só se esqueceu Que em 2024 ninguém fica só E ela termina comigo Falando que eu não me encontro a ninguém melhor Ela só se esqueceu Que em 2024 ninguém fica só E tem gente demais no mundo Pra você se achar a foda Pelo amor de Deus se toca Eu tentei ser seu Mas já que não deu Então sou da jovem agora Não é só sua fé, beca que tem mer E não é só sua boca que sabe levar pro céu Hoje eu vou sair Vou atrás Eu tinha De graça ou pagando De graça ou pagando Vou te esquecer De graça ou pagando Vou te esquecer De graça ou pagando Se liga e vira Estourou eu vi E ela termina comigo E ela terminou comigo Falando que eu não encontro a ninguém melhor Ela só se esqueceu Que em 2024 ninguém fica só E tem gente demais no mundo Pra você se achar a foda Pelo amor de Deus se toca Eu tentei ser seu Mas já que não deu Então sou da jovem agora Não é só sua fé, beca que tem mer E não é só sua boca que sabe levar pro céu Hoje eu vou sair Boa tarde Eu tinha De graça ou pagando De graça ou pagando Vou te esquecer De graça ou pagando Vou te esquecer De graça ou pagando De graça ou pagando Vem pro seu vaqueiro Amanhecer E eu sozinho aqui Não faço saudade da morena Coração doer Mandei mensagem E eu te respondeu Que pena E pena mesmo que você Não está aqui do meu lado E pena mesmo que você Não sobe na garupa Ou faz o tapado Eu lembro quando a gente se conheceu E não tinha casa, fazenda e nem dinheiro Perdi pro seu vaqueiro Pra casa com você Ele falou que não aceitava Vem Vem pro seu vaqueiro É pra gente fazer nove o dia inteiro Vem pro seu vaqueiro É pra gente fazer nove o dia inteiro Vem pro seu vaqueiro É pra gente fazer Vem pro seu vaqueiro É pra gente fazer nove o dia inteiro Vem pro seu vaqueiro Vem pro seu vaqueiro Vem pro seu vaqueiro Não está aqui do meu lado Não está aqui do meu lado E pena mesmo que você Não sobe na garupa Ou faz o tapado Eu lembro quando a gente se conheceu E não tinha casa, fazenda e nem dinheiro E não tinha casa, fazenda e nem dinheiro Vem pro seu vaqueiro Vem pro seu vaqueiro É pra gente fazer nove o dia inteiro Coladinho do rio Ah cachorro Zéuzinho cê fez Ela dançou comigo E pediu bis Ela ficou comigo E pediu bis Ela dançou comigo E pediu bis Ela ficou comigo E pediu bis Mas que loiria linda Eu vou te conhecer Vamos sim É o dia amanhecer, te levo pro mantel e você vai ficar Sentando e gostosinho, eu quero ver você Ela gemia, eu dizia, ui, ela gemia, e nós dois pediram bis Ela gemia, eu dizia, ui, ela gemia, e nós dois pediram bis Tá covarde Cachorrão Ela dançou comigo, e pediu bis, ela ficou comigo E pediu bis, ela dançou comigo, e pediu bis, ela ficou comigo E pediu bis, mas que lourinha linda, foi bom te conhecer Vamos fazer revoar da terra o dia amanhecer Te levo pro mantel e você vai ficar Sentando e gostosinho, eu quero ver você Ela gemia, eu dizia, ui, ela gemia, e nós dois pediram bis Ela gemia, ai, franquinha, e nós dois pediram bis Ela gemia, ai, 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 ai Minha gemia Ela gemia,som Ela gemia, eu dizia, ui, ela gemia, eu dizia, ela gemia, ai, 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 ai A loja é minha E nós despedimos Para me forrar, meu povo Seja aí do cantor e a pisada do vinho Cheirou, papai Mas eu não, bandido mau Mas não sei, não sei que vem Bora se forrar, meu povo Zéuzinho C3 Mas hoje é sexta-feira, fim de semana chegou Nós vamos pra balada e vem curtir o show O DJ já tá na pista, é só de paredão Quero ver essa menina jogando a rapa no chão Vem de semana chegou Vamos E vem curtir o show O DJ já tá na pista, é só de paredão Quero ver essa menina jogando a rapa no chão Ela bate com a ponta no chão Ela bate com a ponta no chão Ela bate com a ponta no chão E tá prendindo o paredão Olha o sucesso do cantor, bebê Mas hoje é sexta-feira, fim de semana chegou Nós vamos lá, balada, e vem gostei o show O DJ já tá na pista, é só de paredão Quero ver essa menina, jogando a rama no chão Mas hoje é domingo, fim de semana acabou, pai Vem gostei o show O DJ já tá na pista, é só de paredão Quero ver essa menina, jogando a rama no chão Ela bate sua bunda no chão, ela bate sua bunda no chão Ela bate sua bunda no chão, vem na frente do paredão Ela bate sua bunda no chão, ela bate sua bunda no chão Ela bate sua bunda no chão, tá frente do paredão Ela bate sua bunda no chão, ela bate sua bunda no chão Ela bate sua bunda no chão, tá frente do paredão Ela bateu a pôr no chão, ela bateu a pôr no chão Ela bateu a pôr no chão, ela bateu a pôr no chão Na frente, Chaga Brásio O homem do Sojita, representa Dia 13 de dezembro, tem Jail do Cantor e Família Forrozeira Nos terrenos, meu patrão, Chaga Brásio Bora se beber Bora se beber Viva a queijada é liberante O vagueiro botequente As novinhas dananças E o zafoneiro toca com a vozinha e o salão Viva a queijada é liberante O vagueiro botequente As novinhas dananças E o zafoneiro toca com a vozinha e o salão E Samuel, Samuel E rola rola de coxete E Samuel, Samuel E rola rola de coxete Coveira levantando em vagueiro E Samuel, Samuel E rola rola de coxete E Samuel, Samuel E rola rola de coxete Coveira levantando em vagueiro Custo Bora Chaga Brásio Bora Chaga Brásio Olha aí, olha Aí o cabocleta é bom Aí cigarão Foi na queijada é liberante O vagueiro botequente As novinhas dançam E o zafoneiro toca com a vozinha e o salão E na queijada é liberante O vagueiro botequente As novinhas dançam E o zafoneiro toca com a vozinha e o salão E Samuel, o zafoneiro toca com a vozinha e o salão Salve o menino, o salão Alô Josila, aquele abraço, hein Salve o menino, salve o menino, o salão E o salve o menino, o salve o menino, o salve o menino A patroa Josila, aquele abraço, né O China ao vivo O China ao vivo E hoje eu tô sozinho nas leis E eu te deixo na dona com a limpa tá de pente com você E só não está na cintura, só língua que não é pomela pra gente Aproveita jogando o cabelo enquanto eu vou te passar teu pé É ro-ro-ro, é ro-ro-ro A limpa tá de pitipo passando e lambuzando É ro-ro-ro, é ro-ro-ro A limpa tá de pitipo passando e lambuzando É ro-ro-ro, é ro-ro-ro O Matropalo e Fabião A limpa tá de pitipo passando e lambuzando Bom demais, hein? Eita, negócio de bom Nós estamos tendo o Matropalo Alô, Paulo Alô, Fabiana Józila Você sobe na minha garupa que hoje eu tô sozinho no azeite E eu te deixo na minha dona com a limpa tá de pitipo com você Pois só não está na cintura, só língua que não é pomela pra gente Aproveita jogando o cabelo enquanto eu vou te passar teu pé É ro-ro-ro, é ro-ro-ro A limpa tá de pitipo passando e lambuzando É ro-ro-ro, é ro-ro-ro A limpa tá de pitipo passando e lambuzando É ro-ro-ro É ro-ro-ro A limpa tá de pitipo passando e lambuzando É ro-ro-ro É ro-ro-ro A limpa tá de pitipo passando e lambuzando É ro-ro-ro Alçado é esgraçado Bom demais, hein? Olha a balança, vou ro-ro-ro Já chega chegando, morena no lasso Dançar com latinho gostoso Poeira subindo e bota pra gerar Morena no cabelo no lasso Eu mexo com meu peste com meu coração Vaqueiro derruba na faixa, morena Lá vou pro caminhão Olha a balança, vou ro-ro-ro A limpa tá de pitipo passando e bota pra gerar Na secoladinha gostosa Poeira subindo e bota pra gerar Morena no cabelo liso Mexo com o médico Meu coração Vaqueiro derruba na faixa, morena Eu levo lá pro caminhão Eu vou fazer amor contigo do jeito E nunca mais vai esquecer Quando eu tocar no seu ponto G Quando eu tocar no seu ponto G Eu vou fazer você pina Cê vai amar um nomezinho Que eu vou fazer Quando eu tocar no seu ponto G Ai, morena Vai beber Cê nunca mais vai me esquecer Me esquecer É o ris 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 Olha a balança, vou ro-ro-ro-ro-vaquiro Já chega secando, morena no laço Dança a colatinha gostosa Poeira subindo e bota pra gerar Morena no cabelo liso Mexeu com meu peste com meu coração Vaqueiro derruba na faixa, morena Lá vou pro caminhão Olho na balança, corrói, vaqueiro, já cheguei, chegando na morena e no laço Lança coladinha, gostoso, só por ver se o mínimo dá pra gerar Mão lenta no cabelo, liso mexeu com a mente, com o meu coração Raqueiro tem rua na paixão, morena eu levo lá pro caminho Eu vou fazer amor contigo do jeito que nunca mais vai esquecer Quando eu tocar no seu ponto G Quando eu tocar no seu ponto G Eu vou fazer você pia, sei lá, eu maro, não dizem que eu vou fazer Quando eu tocar no seu ponto G Ai morena, ai pipi, se nunca mais vai esquecer Bota a pressão meu filho Bora Jair, que eu tô me ouvindo Bora Chaca Marcelino Bora Zinho, menino Alô Zé Vaque Bora, porozinho Eita, negócio de bom Alô, Gardeno Gelzinho C10 Vem assim, ó E essa é uma história de um herói Cabelos cumpridos ao rolar no véu E pela estrada no seu caminhão Travado no peito a sombra de um dragão E tive um sonho Ir pra Nova York Levar a namorada Pra ver meu caminhão voar nas nuvens E mais enquanto isso na estrada Saudade, vai, vai, vai Saudade, vem Vem buscar Saudade, vai, vai, vai Saudade, vem Vem buscar E essa é uma história de um herói Cabelos cumpridos ao rolar no véu E pela estrada no seu caminhão Travado no peito a sombra de um dragão Vem assim, ó E tive um sonho Ir pra Nova York Levar a namorada E levar a namorada Pra ver meu caminhão voar nas nuvens E mais enquanto isso na estrada Saudade, vai, vai, vai Saudade, vem Vem buscar Saudade, vai, vai, vai Saudade, vem Vem buscar Saudade, vai, vai, vai Saudade, vem Vem buscar É ao vivo, hein? É Jair, tu cantou, menino? Meu parceiro Bruninho Castorrão Vem, passou, vem! Para, Jorni, para, Jorni! Zéuzinho, cedei Onde mais é? Uou, uou, uou Jair, tu cantou Eu, eu sei o que faço Ela quer em meus braços Mas ela não quer Eu vivo só pensando nela Jurando por ela Oh, linda mulher Eu, eu sei o que faço Ela quer em meus braços Mas ela não quer Eu vivo só pensando nela Jurando por ela Oh, linda mulher Eu te dei o meu amor Você me machucou Não posso mais ficar Sem sentir o teu calor Essa foi a regratidão Que você me fez Mas se foi por amor Só por outra vez Eu, eu sei o que faço Ela quer em meus braços Mas ela não quer Eu vivo só pensando nela Jurando por ela Oh, linda mulher Eu, eu sei o que faço Eu quero em meus braços Mas ela não quer Eu vivo só pensando nela Jurando por ela Oh, linda mulher Eu, eu sei o que faço Eu te dei o meu amor Você me machucou Não posso mais ficar Sem sentir o teu calor Resolver e gratidão O que você me fez Mas se foi por amor Só por outra vez Fora assim, bebê Agora ela tá tomando a cerveja Lá no gostinho Não sou de jeito que eu tô Tá bom demais É o vinho, vem Gelzinho C10 Grita com pá de cor Apaixonado E ao pegar esse avião E tenho vontade de descer Mas ele já saiu do chão Tenho uma chance Vou te dizer E que eu amo você E que eu amo E que eu amo Você E que eu amo E que eu amo E que eu amo Você Meu amor E eu amo Você E meu amor Me arrependi E di pra longe Que você É Coisa de dança Sobreviver Sobreviver Em uma chance Vou te dizer É E que eu amo Você E que eu amo E que eu amo Você E que eu amo E que eu amo Você E que eu amo Eu confesso Que chorava E com saudade De você E com saudade De você Você E que eu amo E que eu amo Você E que eu amo E que eu amo E que eu amo E que eu amo Você É Boa de paz Boa de paz Boa de paz É Boa de paz Boa de paz Boa de paz Ao vivo Boa de paz Eu sei que é para me matar Teu olhar E teu olhar E Deus a sereia do mar Me chamar E que eu amo E que eu vou Amitar o seu amor Para que eu possa ser feliz Na verdade eu nem sei E quantas vezes tenho que ficar Eu estou ando pelo céu Logo de amor Até No castelo de areia Na quebrada da maré Eu estou ando pelo céu Logo de amor Até No castelo de areia Na quebrada da maré Eu sei que é para me matar Teu olhar E teu olhar E Deus a sereia do mar Me chamar E que eu vou Amitar o seu amor Para que eu possa ser feliz Na verdade eu nem sei E quantas vezes tenho que ficar Quando eu estou andando pelo céu Logo de amor No castelo de areia Na quebrada da maré Eu estou ando pelo céu Logo de amor Até No castelo de areia Na quebrada da maré Oh yeah yeah Tique Oh oh E deseja Oh yeah yeah Tique Oh 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 yeah yeah Oh 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 Lavando tudo ao vivo Jelzinho C10 Jelzinho C10 Jelzinho C10 Já pode mais é Uh oh oh E aí Eu logo fiquei Falei, maluco doido por você E não resisti, e me abroximei E mil desculpas só pra lhe dizer E que você é, e maravilhosa Especial, de verdade E linda mulher, e toda gerosa Amor, meu anjo, minha celebridade Eu vou te amar, na cama, no chuveiro Vira seu bebidão depois Veja teu corpo inteiro E a noite é só nós dois Eu vou te amar, na cama, no chuveiro Adoro ser teu homem Veja teu corpo inteiro Vá dar a sua fome Meu amor, uou, uou, uou Eu hoje estou daquele jeito Viva tá tudo, uou, uou Eu tô maluco, tô apaixonado Meu amor, uou, uou, uou Ninguém ama você mais do que eu Duvido, quer, é, é Menina linda quer casar comigo Meu amor, uou, uou, uou Ninguém ama você mais do que eu Duvido, quer, é, é Menina linda quer casar comigo Ó, não, Silvio, vê Já o Ciseta gravando tudo no vivo Onde mais é? Ó, Julio Ó, o machista mais respeitado da região Aí sim Quando eu te vi Eu logo fiquei Maluco, doido por você E não resisti E me abroximei E mil desculpas só pra lhe dizer Que você é E maravilhosa Especial e verdade Linda mulher E toda cheirosa Amo meu anjo Minha celebridade Eu vou te amar Na cama no chuveiro Tira seu bebidão depois Beija teu corpo inteiro E a noite é só nós dois Eu vou te amar Na cama no chuveiro Adoro Adoro ser teu lão Beijar teu corpo inteiro Matar a sua fome Meu amor, uou, uou, uou E quem ama você faz o que eu Duvido, quer, é, é, é Menina linda quer casar comigo Meu amor, uou, uou, uou E quem ama você faz o que eu Duvido, quer, é, é, é Menina linda quer casar comigo A galera apaixonada aí, bebê É desse jeito, hein? É da tomaca cerveja gelada, cochina ao vivo Ao som de gente cantor, vem mais uma Géuzinho C3 Isso não é canção não, pai É o hino Desejo que você seja feliz Ouve tudo que eu não pude dar E que alguém possa fazer tudo O que eu não fiz Que saiba o jeito certo De te amar Ah, 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 ah E pra mim, e vale E você é real E foi embora e te amar E mais vou deixar Você seguir em frente Sua estrada por aí E deixa que eu me viro por aqui A vida continua Vai com Deus Eu também vou um dia encontrar Meu grande amor Um dia encontrar Meu grande amor Desejo que você seja feliz Encontre tudo que eu não pude dar Encontre tudo que eu não pude dar E você é real E você é real E foi embora e te amar E mais vou deixar Você seguir em frente Você seguir em frente Sua estrada por aí E desde que eu me viro por aqui E desde que eu me viro por aqui E eu me viro por aqui A vida continua Vai com Deus Eu também vou um dia encontrar Meu grande amor Pode seguir em frente Pode seguir em frente Sua estrada por aí Pode seguir em frente Sua estrada por aí E desde que eu me viro por aqui A vida continua Vai com Deus Vai com Deus Eu também vou Podia encontrar Meu grande amor Podia encontrar Meu grande amor Vá pra mim o cachorrão Já usi os CDs Vá pra mim o cachorrão Vá pra mim o cachorrão Fica toda em festa, pra dozar e parar dozar Essa dama já me pertenceu E o culpado fui eu da separação Eu hoje, eu choro de ciúme Ciúme até do perfume, ela deixa no salão Hoje, eu choro de ciúme Ciúme até do perfume, ela deixa no salão Casando a mim Eu não quero que ela note Remita da tristeza E traga mais uma garrafa E hoje vou embriagar Quero dormir para não ver Outro homem te abraçar Quero dormir para não ver Outro homem te abraçar Eita, paixão demais Cê é ao vivo? Consigo, minha Caçou, olhe pelo espelho A dama de vermelho E vai se levantar E note que até a orquestra Fica toda em festa Quando sair para o jantar Essa dama já me pertenceu E o culpado fui eu da separação Eu hoje, eu choro de ciúme Ciúme até do perfume, ela deixa no salão E hoje, eu choro de ciúme Ciúme até do perfume, ela deixa no salão Apaga a luz da minha mesa Eu não quero que ela note Remita da tristeza E traga mais uma garrafa Que hoje vou embriagar Quero dormir para não ver Outro homem te abraçar Quero dormir para não ver Outro homem te abraçar Eita, coisa boa, meninas Nós estamos aqui nos terrenos Meu batom pau Ei, paixão Alô, Johnny Abra você, meu garoto Ô mulher, você é linda És a linda das maus E tá igual a você, não tem E és a franguesão do gel Rainha desse vaqueiro Você sabe, faz o bem O meu coração só deu Já reconheci que eu Sem você não sou ninguém E teu abraço, minha esquerda O gelo me alimento Ô mulher querida, amada E você é minha paixão A doção dessa canção Estrela da minha estrada Valeu eu te conhecer O que eu sinto por você E a mão do tempo apaga Quando você me abraça Sorrindo diz em voz baixa As coisas boas que faz E lá no quarto ou no banheiro Tenta olhar teu corpiteiro De perfil lindo demais Só faz a paixão crescer Que mulher como você Todo homem corre atrás Eu vou falar com seus pais Que eu te amo demais Eu não quero nem saber Se eles não concordarem Vou contar nesse casal Eu vou carregar você E nem com o céu cair em pedaço Mas vai te ter em meus braços Não tenho medo de morrer Mulher, tu és um encanto De todo ciúme romântico Tu é a mais linda cena Foi Deus a natureza Que te deu tanta beleza Desumbrante e serena És uma tremenda gata Daquelas que a morte mata Depois vai chorar com pena Eu sou vaqueiro apaixonado Quero estar sempre ao seu lado Te amar constantemente Tudo em você me atrai Amor é lindo demais Esse romance da gente E você é minha paixão Meu amor me dê a mão Vamos ser felizes pra sempre Oh, 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 oh Ei, 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 ei Géuzinho C10 Você fugiu de mim E você quis assim Você mudou demais E moça, seu defeito E me periu no peito E me passou pra trás E moça, seu defeito E me periu no peito E me passou pra trás Você não quis me ouvir Você não quis saber Você subjugou E falou mal de mim Me humilhando assim Matando nosso amor E começou a beber E começou a fumar E até se beber Hoje quer voltar De louca pra me amar Quem não te quer sou eu Hoje quer voltar De louca pra me amar Quem não te quer sou eu E o vai embora O vai embora Tudo acabou O vai embora O vai embora É o fim do nosso amor E o vai embora O vai embora Tudo acabou O vai embora O baimbo é o fim do nosso amor Você fugiu de mim E você quis assim, você mudou demais E você acelerou e me veio no peito e me passou pra trás E você acelerou e me veio no peito e me passou pra trás Você não quis me ouvir, você não quis saber, você subestimou Hoje quer voltar e louca pra me amar, quem não te quer sorrir Hoje quer voltar e louca pra me amar, quem não te quer sorrir E o baimbo, o baimbo, o baimbo, a tudo acabou O baimbo, o baimbo, é o fim do nosso amor E o baimbo, o baimbo, a tudo acabou O baimbo, o baimbo, é o fim do nosso amor Hoje, valeu, bora parar rapaz Aô, me rendou Bora pro dia, cachorra Hoje, pode beber Obrigado por dia, cachorra Jéuzinho, cê deis Minas, tá de areia, hein? Eu só quero o meu bem Pra ser feliz e mais ninguém E quando eu fico só E sem o meu chorão Eu sofro se ela não vem Eu fico perturbado Eu bebo, choro apaixonado Quando do meu lado não tem ela Do que a dieta, a dia, a festa, a farra todo dia Se minha felicidade é ela E ela é meu amor Me nominou e conquistou de ver Apaixonado eu tô Querendo fazer de dor Tudo que a gente já fez outra vez Eu sou um homem de uma mulher só Eu só quero ser feliz como eu já dou Eu sou um homem de uma mulher só Eu só quero ser feliz como eu já dou Eu sou um homem de uma mulher só Eu só quero ser feliz como eu já dou Eu sou um homem de uma mulher só Eu só quero ser feliz como eu já dou Meu já dou E na tarde em aranha eu só quero o meu bem Pra ser feliz e mais ninguém E quando eu fico só e sem o meu choro Eu sofro se ela não vem Eu fico perturbado, eu bebo, eu choro apaixonado Quando do meu lado não tem ela Não que adianta agir, avançar farra todo dia Se minha felicidade é ela E ela é meu amor Me dominou, me conquistou de bem Apaixonado eu tô Querem me fazer de novo Tudo que a gente já fez outra vez Eu sou o homem de uma mulher só Eu só quero ser feliz com o meu choro Eu sou o homem de uma mulher só Eu só quero ser feliz com o meu choro Eu sou o homem de uma mulher só Será que tudo que nossa vida passa Tem motivos e só o coração É quem conhece o verdadeiro amor E as palavras tem poder então Baby fala pra mim E que Que ainda gosta Baby fala pra mim E que O tempo não mudou Seu jeito de gostar E que Que ainda gosta Será que tudo que Nossa vida passa Tem motivos e só o coração É quem conhece o verdadeiro amor E as palavras tem poder então Baby fala pra mim E que Que ainda gosta Baby fala pra mim E que O tempo não mudou Seu jeito de gostar E que Que ainda gosta Que ainda gosta Eu tenho que viajar Eu tenho que viajar Eu tenho que viajar Eu tenho que viajar Trabalha longe de você Quando a saudade afetar Eu ligo pra meu bem Queria E eu tenho que viajar Trabalha longe de você Quando a saudade afetar Eu ligo pra meu bem Queria Vou levar no coração Tudo que a gente vive Meu amor Minha paixão Eu sou todo seu Vou em busca dos meus olhos Estou na mão de Deus Se cuida minha vida E lá vou eu E não é pra chorar E nada de tristeza Deus vai me ajudar Tu vai nascer tu com certeza Não é pra chorar Na tarde tristeza Deus vai me ajudar Tu vai nascer tu com certeza E pode Abaixar E eu tenho que viajar Trabalha longe de você Quando a saudade afetar Eu ligo pra meu bem Queria E eu tenho que viajar Trabalha longe de você Quando a saudade afetar Eu ligo pra meu bem Queria Vou levar no coração Tudo que a gente vive Meu amor Minha paixão Eu sou todo seu Vou em busca dos meus olhos Estou na mão de Deus Se cuida minha vida E lá vou eu E não é pra chorar E nada de tristeza Deus vai me ajudar Tu vai nascer tu com certeza Não é pra chorar Nada de tristeza Deus vai me ajudar Tu vai nascer tu com certeza Porra aí Bora, Bruninho, cachorrão Bora, Chagrabo, jamais Na boca aí tudo Rébito Matias Jéuzinho C3 De pistola na sentura De pistola na sentura Com a boteira de fogu A treta só vai dar eu E meu gostoso Que ele te gola O tralha de baldeiro pra frente De pistola na sentura De capa todas a linha Com a vaqueira de postura Da treta só vai dar eu E minha vaqueira Depois que ela me escolheu Só sentar com o vaquerim Ô calma, bate-vaca Vem a laixa que eu vou sentar Bota, 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 quando eu pedi Mas tira quando eu manda Ô calma, bate-vaca Vem a laixa que eu vou sentar Bota, 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 quando eu pedi Mas tira quando eu manda Ô calma, bate-vaca Vem a laixa que eu vou sentar Bota, 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 quando eu pedi Mas tira quando eu manda Calma, bate-vaca Vem a laixa que eu vou sentar Bota, 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 quando eu pedi Mas te levanta um ladrão É mais o que eu vou sentar Mas bota quando eu pedir Assina quando eu mandar Vou calmar, vai devagar É mais o que eu vou sentar Mas bota quando eu pedir Mas tira quando eu mandar Rodalha de ponta, é papete De pistola, não aceitou Ficou todos ali, hein? A vaqueira de posto Dentro da só vai dar eu E minha vaqueira Depois que ela me escolheu Só sentar, vou vai querer Calma, é devagar Relaxa quando eu vou sentar Bota, bota quando eu pedir Mas tira quando eu mandar Calma, é devagar Relaxa quando eu vou sentar Vota, bota quando eu pedir Mas tira quando eu mandar Calma, é devagar Relaxa quando eu vou sentar Bota, bota quando eu pedir Valeu, 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 moçada, obrigadou! Calma, é devagar, relaxa como você tá O batom palma é Fabiana Obrigado pelo convite, hein? Fique agora com o garotos do forró Meu parceiro para a Zinho Ricardo Cantor para a Júlia Teclas E o baixista mais respeitado da região de Batalha, bebê Tem que respeitar o homem O homem é bom nas cordas, viu? Valeu! Obrigado!